Mas o som Revolta, me cansa Não se revolte, pode ser uma vacância Não se revolte, pode ser uma vacância Tentando explicar o que já passou E apenas tentativa de quem já passou Se eu pudesse mudar, eu tento te apostar Quando eu desiste, queria começar Com medo de perder, é o que mais muda Quando eu quero ali de pé, não pode visitar Boa de um amor, pode caminhar Em nossos corações, isso não vai ficar Será assim? E pra sempre será? Se não tem atitude, nada pode mudar Será assim? E pra sempre será? Se não tem atitude, nada pode mudar Vou voltar a mim ver, se importava Aqui é votar essa criança Vou voltar a mim ver, se importava Aqui é o que não voltava em casa Não dá Eu faço aí, porque é esse botava Aqui não é votar essa criança Vou voltar a mim ver, se importava Aqui é votar essa criança Ainda! O homem de frente era o mundo mudar Tudo que não é inverno pode me aceitar Onde o amor pode caminhar Em nossos corações isso não é melhor Será assim? É pra sempre será Se não tem atitude nada pode mudar Será assim? É para sempre É pra sempre se a Sessão Mi small tira profundamente Acho que a Sessão Em mente Deixa a Sessão Em mente Cora Beatriz Ou me atverei Não, 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 não O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que é isso?